Hoje celebramos três anos da fazenda Monte Carmelo, aqui em Montevideo, chegamos em 8 de agosto de 2020. É uma alegria, sim, essa experiência que fazemos na fazenda. O nosso desejo é que muitas outras pessoas, outros jovens, chicos e chicas, cheguem na fazenda para esse processo de recuperação, porque, por exemplo, nossas fazendas de Argentina também estão cheias de uruguaios, então, nossa capacidade às vezes não é tanta, mas que a sociedade pode ajudar também a fazenda para que outras pessoas cheguem para a recuperação. É uma alegria enorme porque foi realmente um aporte grande para a Arquidiócese de Montevideo, um serviço aos jovens que o necessitam, aos jovens adictos que estão em dificuldades serias e que aqui se podem recuperar. E depois porque foi uma experiência de comunidade na Igreja Arquidiócesana e, do ponto de vista da experiência de fé, aqui na fazenda, temos celebrado bautismos, comunidades, confirmações, e isso também é uma alegria enorme. Bom, este dia para mim foi um dia muito importante, o venia esperando já há um tempo, eu acho que é o que me vai permitir acercar mais a Deus. A fazenda, eu acho que se transformou em um pilar em minha vida, que me devolviu tudo, literalmente, me devolviu a minha família, me devolviu a meus filhos, me devolviu a razão de viver, o porquê viver, que isso é o mais importante. E haver me levado a Jesus em meu coração.